Daniel 7, 3 e 7. Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e me diziam, Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal, quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os Medas e os Persas. E com certeza o império Medo-Persa substituiu o Babilônico. O leopardo de quatro cabeças tem quatro asas e representava Alexandre o Grande e as quatro divisões de seu império. A quarta besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano.